Oi, aqui novamente Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e nesta aula sobre a crise de 1929 nós vamos falar sobre as consequências da crise. As consequências foram péssimas, foram péssimas. Vem com a gente. Bom, então vamos lá, vamos para o slide de hoje. Os efeitos, as consequências da crise econômica de 1929. O primeiro aspecto que nós temos para destacar é o desenvolvimento do antiliberalismo. Diante de uma catástrofe, diante de um cataclisma, diante de uma tragédia econômica de tamanhas proporções, algo que nunca havia acontecido no mundo anteriormente, era necessário eleger um culpado. E o culpado foi o liberalismo. O culpado eleito foi o liberalismo. Então nós tivemos a falência do Estado liberal e o retorno do intervencionismo estatal. Porque os Estados liberais e democráticos foram identificados como os responsáveis pela crise. Sabe aquelas ideias lá do iluminismo do século XVIII, de liberdade econômica, o liberalismo econômico clássico, cujo maior expoente, cujo maior representante é Adam Smith? Ou seja, vamos acabar com o mercantilismo. Porque no mercantilismo o rei intervém na economia e estabelece monopólios comerciais, criando entraves para o desenvolvimento da atividade econômica. Então vamos acabar com essa ideia do mercantilismo e da intervenção do Estado na economia e passa a vigorar agora o liberalismo, o liberalismo econômico clássico. Ou seja, a economia, segundo as ideias iluministas, a economia seria regida por leis naturais. E Adam Smith utilizou uma alegoria muito famosa, a alegoria da mão invisível, segundo a qual não é necessária a intervenção do Estado na economia, porque a economia é regida por leis naturais e ela se regula sozinha. Bom, essas ideias do liberalismo econômico clássico, do Adam Smith, elas foram colocadas em prática até o momento da crise. E quando a crise ocorreu, percebeu-se que o mercado, na verdade, não tinha a capacidade de se autorregular e era, portanto, necessário o retorno da mão pesada do Estado, o intervencionismo estatal para consertar os estragos absurdos da crise econômica de 1929. Ou seja, a próxima década, a década de 1930, é uma década antiliberal, antidemocrática. O liberalismo econômico e as democracias estão em baixa, porque foram identificadas como as responsáveis pela crise de 1929, pelo excesso de liberdade concedida aos agentes econômicos. Bom, se de um lado nós temos a falência do Estado liberal e democrático, se os países, se os governos liberais e democráticos estão em baixa, do outro lado, quem agradeceu, quem surfou nessa onda foi o nazifascismo. Ou seja, nós tivemos a ascensão dos fascismos, a começar pelos maiores exemplos, a Itália de Benito Mussolini, e depois a Alemanha de Adolf Hitler, e depois outros países europeus de destaque, como Espanha e Portugal, e depois o fascismo, melhor dizendo, os fascismos se espalham pelo mundo, porque eles foram considerados regimes fortes, centralizadores, de forma suficiente para resolver a crise econômica. E é uma coisa absurda. Se a gente analisar os gráficos dessa época, existe uma relação direta entre aumento da crise econômica e o aumento da adesão aos fascismos na Itália e na Alemanha. E o caso da Alemanha, a gente pode ver um pouco mais detalhadamente, eu já comentei nas aulas de nazifascismo, a Alemanha talvez seja o caso mais grave. Veja bem, a Alemanha foi o país mais impactado com a Primeira Guerra Mundial devido ao Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes destruiu, arrebentou com a Alemanha. E do ponto de vista financeiro, também, pois pela cláusula de culpa de guerra, a Alemanha foi considerada a única responsável pela guerra, embora isso não fosse verdade, e foi obrigada a pagar uma indenização da ordem de 30 bilhões de dólares aos países vencedores. Inclusive, a Alemanha só terminou de pagar essa dívida, se não me engano, no dia 3 ou 4 de outubro de 2010, porque ocorreram várias interrupções no pagamento dessa dívida. De forma imediata, a Alemanha ficou totalmente sem recursos para a sua recuperação econômica. Nós tivemos uma hiperinflação na Alemanha. As pessoas tinham que ir à padaria com sacos de dinheiro para comprar pão. Tal foi a proporção da desvalorização da moeda nacional, o marco alemão. E a Alemanha era um país extremamente dependente dos recursos dos Estados Unidos para fazer a sua reconstrução. E quando os Estados Unidos quebram, esse dinheiro deixa de chegar. Ou seja, a situação da Alemanha, que dentro da Europa era a pior, sem sombra de dúvidas, ficou ainda pior sem o dinheiro que é emprestado pelos Estados Unidos. Ou seja, a ascensão do nazismo e do fascismo. Recapitulando, deixa eu repetir, embolei aqui. A ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália está diretamente relacionado com a intensificação da crise econômica, porque esses eram os países em maior dificuldade econômica naquele momento. E tem outra coisa que é importante dizer. É que, diante da crise do liberalismo e das democracias, era o socialismo da União Soviética que se apresentava como uma alternativa para o capitalismo que estava falindo, que estava caindo pelas tabelas. Então, as classes médias na Itália e na Alemanha viam no socialismo soviético um verdadeiro perigo, o perigo vermelho. Era praticamente a visão do inferno, porque o socialismo tem como uma de suas principais características o fim da propriedade privada. Então, essa classe média na Itália e na Alemanha, que foram extremamente impactadas pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial e pela crise econômica, queriam se defender do socialismo soviético, da influência do socialismo soviético na Europa a todo custo. Então, dessa forma, quem se apresentava, de um lado, como partidos políticos antiliberais e antidemocráticos e, do outro lado, anticomunistas, eram justamente os partidos fascistas. E, assim, nós tivemos a ascensão dos fascismos na Europa. Então, repetindo, a ascensão do fascismo italiano e do nazismo na Alemanha está diretamente relacionado com os efeitos da crise de 1929. E o último ponto aqui é a América Latina. A América Latina foi obrigada a mudar o seu rumo, porque a América Latina tinha um modelo predominantemente agroexportador, uma economia agroexportadora desde os tempos coloniais. E a dependência da exportação dos produtos agrícolas para a Europa quebrou a economia latino-americana. Então, a economia latino-americana, incluindo-se aí o Brasil, viu que era necessário diversificar a sua economia, desenvolver o seu parque industrial interno, desenvolver o seu mercado interno para não ficar tão dependente do mercado europeu, para não ficar tão dependente do mercado norte-americano. E aí, nós tivemos a adoção do modelo urbano-industrial com a industrialização via substituição de importações. Agora, a coisa toma um rumo mais sólido. Agora, inclusive, com a instalação de uma indústria de base, siderurgias e metalurgias, indústrias que não existiam na América Latina durante a Primeira Guerra Mundial. Então, essa foi uma forma criada pela América Latina, incluindo-se aí o Brasil, volto a repetir, para não ficar tão dependente do mercado europeu e do mercado norte-americano. Beleza? Então, a gente encerra essa aula por aqui e no nosso próximo episódio dessa série, nós vamos falar sobre a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão? Um forte abraço, galera, e até o nosso próximo vídeo!